Oi gente, tudo bom? Olha, hoje é um vlog especialmente que nós estamos gravando para vocês Se não estiverem me ouvindo direitinho, é por causa da máscara que está abafada e aqui também está com som alto Mas hoje nós trouxemos vocês para conhecer o zoológico do Cidade de Taubaté Muita gente realmente aqui da cidade não conhece A gente chegou aqui e ficou sabendo que a maior parte da visitação era das cidades vizinhas E que Taubaté quase não vem prestigiar Então resolvemos gravar esse vlog e vamos mostrar para vocês o que vocês podem entrar por aqui e se divertir, tá bom? Vem comigo que a criançada vai se apaixonar, bora lá! Estamos aqui com o Júnior, que é aqui do zoológico e ele vai contar um pouquinho para vocês de como surgiu esse ambiente todo para vocês Então, o projeto Selva Viva surgiu em 2005, era em Minas, em 2009 nós viemos para Taubaté, São Paulo E a partir de 2009 a gente tem a sede aqui na Estrada do Barreiro A gente tem uma parceria com a Polícia Ambiental, com a Polícia Federal, com o IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, são todos licenciados A gente recebe esses animais feridos, machucados, animais de maltratos, animais apreendidos pela Polícia Ambiental Esses animais são recuperados no projeto, os que podem voltar para a natureza voltam para a natureza Os que não podem ficam mantidos aqui no projeto e as pessoas podem visitar e conhecer um pouco da história deles E o projeto ele começou para poder pegar esses animais para tratamento ou ele já começou com o intuito de ser usológico? Não, na verdade a gente sempre teve essa parceria de cuidado com os animais e nós somos licenciados nessa categoria Porque hoje para você poder fazer esse trabalho de receber os animais, cuidar dos animais e poder reintroduzir os na natureza Preciso desse licenciamento Ah, muito legal! E agora vocês vão fazer a gente conhecer tudo o que tem lá dentro Bora, tá vendo? Um abraço! Tchau, tchau pessoal! Gente, olha que legal! Aqui as crianças podem interagir com os animais A Sofia, que é louca por uma cobra, está realizando o sonho dela E aí Sofia, o que você está achando? É muito fofo! O que você falou? É muito fofo! É muito fofo, meu amor! Está entrando no seu bolso! Está entrando no seu bolso, no seu agacão! Meu Deus, ela vai se perder aí dentro! Então é muito legal! Aqui as crianças podem conhecer, pôr a mão Olha só que interação gostosa para a criança conhecer e perder o medo, né? E aí E aí E aí o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Música É um biólogo, estamos na parte das aves, ele está explicando sobre o gavião balcão e é muito legal que ele tem junto com ele aqui uma série de materiais que ele vai explicando, vai mostrando, nesse caso aqui das corujas. Então tem um material muito legal de apoio e ele vai falando, conhece muito o que está falando, é um tremendo profissional. E isso em todos os animais, né Paulo? Todos os animais, tem o biólogo que faz a apresentação do animal para a gente. Isso aqui mesmo, isso aqui mesmo são bolotas que as corujas refugitam. Então quando ela alimenta, alimenta a parte inteira do animal e dentro do organismo dela ela vai separando o que é absorvido, ela aproveita. O que é absorvido ela vai fazendo essa bolota e refugita. Aí aqui você pode encontrar osso, pena, pelo, dependendo da presa dela que ela se alimenta, ela refugita essas partes que não foram absorvidas. Aí a gente tem esse material biológico aqui para vocês verem e conhecerem. O que é isso? E outra curiosidade, pessoal, para vir na maquina, a friazinha não pega em água, a gente não coloca pote de água para beber, igual os outros animais. Então, como ela se hidrata? A gente tem que molhar as folhas de uma uva para oferecer para ela as folhas regressivas. Então, além dela comer folhas só fresquinhas, a gente tem que coletar as folhas e a gente tem que molhar as folhas, daí ela ingere a água através das folhas do rosto. Então, a gente coloca as folhas no recinto, aí secou, bateu no sol, a gente toda hora tem que estar aglomando essas folhas para ela sempre estar se hidratando. Recebemos a visita da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo semana passada e eles comentaram que o pelo dela é muito fracil, porque eles ajudam a atravessar a monodomia, o pelo é mais secado. E falaram, por que será, né, Erika, que o pelo dela é mais hidratado? O que que chama a atenção é porque a gente está hidratando sempre as folhas. Na natureza não tem isso, né? Ela se hidrata nas folhas quando chove, qualquer folha que tem. Então, deve ser por isso que o pelo dela é mais macio do que as outras que eles ajudam a atravessar a monodomia. Então, quando vocês querem passar a mão, vocês sentem a macia no pelo dela. Mas aqui a gente sempre está aglomando as folhas e olhando para ela sempre estar bem hidratada. Imagina, gostou? Adorou, né? Ela é muito fofa. O que que foi, filha? Ela é uma barata. Ai, meu Deus do céu. É aquela barata gigante de Madagascar, né? Que fofinho. O que que ela é? O que que ela é, Sofia? Uma barata. Ela é fofinha. Fofinha? Não acredito nisso. Olha o tamanho dessa barata. Sofia, o que que é isso daí que você está vendo agora? Esse daqui é o Axolot rosa. Ele é uma salamandra da espécie Axolot. Ele é rosa e ele foi inspirado no Pokémon. Ele foi inspirado no Axolot. É muito fofo. Hum, deixa eu ver ele de partinho então. Então ele inspirou um Pokémon. Aham. Nossa, como ele é bonito. Ele é bem diferente. Tem outro aqui, ó. Que legal. Esse aqui é um sapo darda azul. Ele tem esse nome porque os indígenas usavam ele para botar o veneno dele nas flechas. Ou os dardos. Eles usavam para passar outros inimigos. Ah, ele está ali, ó. Azulzinho. Gente, olha só que interessante. Eles têm uma colônia de formiga saúva gigantesco aqui. Olha só o tamanho disso. É uma colônia gigante, muito legal. E cada câmera vem identificada. Essa é a câmera de lixo, câmera de fungo. Tem todo o trajeto delas. É muito legal. Estou aqui com o Nilton na frente daquele formigueiro que eu mostrei para vocês. E ele tem uma informação bem legal para a gente. Fala aí, Nilton. Aqui nesse formigado nós temos uma colônia de ata de formiga saúva. E são animais que não comem folha. Quando a gente vê a formiga comendo folha, elas só estão carregando para cultivar esse fungo, que é a estrutura assim que elas vão comer. O formigueiro todo tem esse comandado por uma única rainha que futuramente vai morrer. E quando ela morrer, ela não vai ser substituída por ninguém. Gente, não tem substituição. A colônia dura enquanto a rainha durar. Isso eu achei bem interessante. E ele estava explicando também que no Brasil só existem dois formigueiros desses. Um no zoológico de São Paulo e um aqui. Olha que legal. Então, olha, a cidade de Taubaté tem um dos dois únicos do Brasil. O que você está esperando de vir ver? Bora com a gente. Gente, olha que informação interessante. Aqui a gente está na área dos escorpiões, está vendo? Escorpião amarelo, escorpião amarrão. Então, isso daqui é uma informação bem legal. Pode falar. Uma das formas de a gente encontrar escorpião em casa, que muitas vezes a gente não consegue ver, é usando uma luz ultravioleta. Por quê? Esse botão, quando você pressiona, acende uma luz ultravioleta. Quando é aceso, o escorpião brilha. Vocês estão conseguindo ver aqui? Olha como ele fica fosforescente praticamente. Por cima, que a gente não reflete. Chega bem pertinho, ela vai apagar e vai acender. Olha lá, está vendo? Na luz negra, ele fica fosforescente. Olha como ele destaca. Acaba sendo mais prático do que ter uma galinha da Angola, né? Isso. Muito legal. Gostou da dica, Sofia? Mas não para matar, porque é muito bom. Não, né? Não dá para matar, né? Pega um potinho e coloca na natureza de volta. É, isso aí. Meu Deus! Olha o tamanhão, Sofia! Tá aguentando aí, amor? Levanta o pescoço. O cobra tem pescoço? Eu pensei que fosse tudo o pescoço. Que tamanho é o pescoço? Essa daí é bilhote, né? É. Olha que coisa mais linda! Essa daqui é uma pita firma, beleza? Você está vendo o tamanhão dela? Ela é pequenininha, essa daqui é jovem ainda. Ela chega até seis metros de comprimento. É a terceira cobra em questão de comprimento. Que tamanho pode chegar. Olha que coisa mais maravilhosa. E se você que está vendo esse vídeo e está achando que ela é gosmenta, alguma coisa assim, ela é muito sequinha. Ela é... Gente, não estou a explicar. Até a ideia dela é muito macia, muito gostosa. Né, Sofia? Olha isso! A Sofia está apaixonada por cobras, então imagina a alegria dela. Ela é muito fofa. Eu queria conhecer o zoológico de Taubateca, tenho certeza que vai ser um passeio inacreditável. Vocês vão conhecer e saber de muita coisa de vários animais, porque é tudo muito instruído aqui. Até que inteiros biólogos conversando com a gente, explicando. Eu nunca vi esse tratamento no zoológico. Te garanto que vai ser uma boa experiência. A gente vai ter um passeio gostoso, esse domingo, final de domingo gostoso. Para você ver, hoje foi um dia chuvoso, feio aqui em Taubateca. E aqui dentro, como é tudo coberto, foi uma experiência incrível e não abalou em nada. Então, está dando bobeira aí? Fica na cidade de Taubateca. Eu vou deixar o endereço para vocês aqui certinho. Vai estar na descrição também. Se tiver qualquer dúvida, escreve aí para a gente que a gente responde, tá bom? Gente, não esquece, se inscreve aqui, deixa aquela curtida que nos ajuda muito a divulgar os vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!